E agora, né, a gente sabe que sempre que se aproximam datas, como o dia dos namorados, aí no domingo, o pessoal compra mais, tem essa facilidade de fazer compras online. Esse golpista, ele usava então uma plataforma de vendas online, ele se cadastrou lá, vendia o produto, recebia o dinheiro, mas não entregava. Ele chegava a ter ali documentos falsificados dos correios, pra tentar ali enganar o cliente, falar, não, já tá caminho, vai chegar, daqui a pouco chega. Mas não, quem vai dar mais detalhes aqui pra gente é o tenente Diego Moura. Boa noite, tenente. Vocês foram fazer, atender uma ocorrência de uma suspeita de tráfico de drogas no imóvel. Chegando lá, o que vocês encontraram? Sim, a gente foi atender, foi acionado via comando de operações, a gente foi atender uma denúncia de tráfico de drogas, pelo ou dois, dentro do apartamento. Chegando lá, através de busca domiciliar, a gente encontrou uma pasta com os papéis duvidosos. A gente foi, abriu essa pasta, foi conferir, viu os documentos dos correios, viu aí a movimentação financeira, a questão de postagem de produtos eletrônicos, vários produtos, inúmeros aí, compressor, televisão e tudo. A gente indagou esse indivíduo aí sobre essa venda aí desses produtos, ele declarou que tinha uma conta no site de vendas aí, e falou que revendia esses produtos, só que não repassava os produtos, e além disso ele ainda ganhava o dinheiro no frete. Ele falava, ó, se você me entrava em contato via telefone particular da vítima, falava, se me pagar 300, 500, eu te entrego esse produto mais rápido. E há quanto tempo ele estava agindo? É, ele estava agindo desde o ano passado, mais de seis meses aí, de vida aí que não tem passagem, só que estava aí nessa atividade criminosa. Todo dia enganando alguém aí, o pessoal aí via o produto ter um valor mais baixo, e além desse produto ainda ludibriável com o frete, quer dizer, se me pagando um valor por fora, eu consigo te entregar mais rápido. O pessoal caía nessa aí, né, achando que ia ganhar o produto mais rápido, acabava caindo num golpe. Tudo que parece bom demais, né, preço abaixo do de mercado, essas facilidades, acabam sendo uma armadilha. Sim, armadilha, a gente orienta aí, é para estar pesquisando vários sites, sites de lojas confiáveis, restaurando esse produto. Se passava aí para uma loja do Rio de Janeiro, loja de Goiás, e aplicava golpes tanto aqui no estado de Goiás, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, vários estados do Brasil e afora. Um homem jovem, 22 anos, já tinha passagem? Não, um indivíduo jovem, 22 anos, não tinha passagem, estava nessa atividade criminosa, pode ter cometido outros crimes aí, mas nunca tinha passagem, não tinha passagem pela polícia.